Caro empresário que está em casa, que está a me ver nesse exato momento, eu peço o vosso apoio. Eu sou a Mireia Marumacho, tenho muita coisa, tenho muitos projetos, a minha carreira está a andar na medida do possível. Meu contato é 842-2773-807. Mireia precisa de ti estar aberta em todos os lugares, em todo momento. Muito bem, passaram 30 segundos, a Gair. Boa tarde, aqui fala Gair, que é rei do hipótipo e majestade, sim. E quero pedir o patrocínio de ter a oportunidade de entrar nos melhores estúdios e promover o meu trabalho. Meu contato é 844-7810-488. Muito bem, sem escovar, vou pedir para que um de vocês me diga o que está a achar do programa Showmovie. Na verdade, os dois. Começa Mireia, tens 25 segundos. Sem escovar, eu sei que sou bom, mas não precisa escovar. Para mim, é pela primeira vez de entrar no programa, para mim achei top, porque aqui estou livre, a vontade das perguntas que você traz, tem a ver com o que eu sou. Muito bem, é apenas no Showmovie, isso só acontece aqui, a Gair. Já, o programa está nice e achei legal. Muito bem. Mireia, suas últimas considerações, só para nós terminarmos aqui o programa. Porque o tempo é escasso, o tempo é dinheiro e vocês sabem disso. Eu mando um beijinho de abraço para a equipe da TV Chocue, o técnico de som, que é o Sam Blyde, para a minha família, minha mãe, e para a Promise, minha amiga Raquel, Cafrique, Biquê, e para todos os telespectadores que estão assistindo nesse exato momento, que não desistam. Continua a assistir o programa Showmovie, tem sempre novidades com o Kiwi. Muito bem, não precisa escovar muito, né? Porque as pessoas acham que, HR, o que tens a dizer só para finalizar este programa? Eu não tenho nada a dizer, só vou lançar um improviso para... Ah, ah, ok. Então, vamos ficar com o improviso do HR e dizer que Milton Deskiv sempre vai estar aqui com vocês todas as sextas-feras. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sino, também seguir a página para poder acompanhar isso tudo, porque tudo só acontece aqui no programa Showmovie com o Deskiv. Eu vou lhe estar próximo com novidades. Fiquem bem. Desejo boa sorte para todos vocês. Tchau.